Encontre o conjunto solução das equações abaixo em R. Pois é, amiguinho, essas equações modulares que você está vendo aqui, elas são um pouquinho diferentes das de antes. Por que, professor? Porque agora o módulo aparece dos dois lados. Sabe o que significa isso? Que não há necessidade de fazer verificação. Verificação é só quando tem x fora do módulo. Aqui não tem nenhum x fora do módulo, está vendo, amiguinho? Então é só resolver do jeito padrão. Como é que é o jeito padrão? Como a gente fazia antes, 4x mais 7, olha só. 4x mais 7 igual a 2 menos x ou 4x mais 7. Aí você troca o sinal de ambos os termos aqui, né? Menos 2 mais x, certo, amiguinho? Esse é o processo que a gente vai usar sempre. Então esse menos x vem para cá somando. Então 4x mais x igual a 2 menos 7. Aí vai ficar 5x é igual a menos 5. Passa dividindo, né? Menos 5 dividido por 5. E o x é menos 1. Certo, amiguinho? E aqui, ó? Traz o x para cá e vem subtraindo. 4x menos x igual a menos 2 menos 7. 3x é igual a menos 9. Passa o 3 dividindo, né? Menos 9 por 3. x é menos 3. Qual das duas soluções serve, amiguinho? As duas servem. Isso aqui nunca fica errado. Por que, professor? Só para você ter noção do que eu estou falando. Se você pegar esse menos 1 e substituir, fica 4 vezes menos 1 mais 7, não fica? Vou fazer isso. Eu não preciso fazer isso, tá? Mas eu vou fazer só para você entender o porquê que eu não preciso verificar. Igual ao módulo de 2 menos menos 1. Aí fica o quê, ó? Menos 4 mais 7 é 3. Módulo de 3 igual ao módulo de 3. Deu certo, amiguinho? Quanto é que é o módulo de 3? 3. Quanto é que é o módulo de 3 do outro lado? 3 também. Deu certo, não deu? Olha a substituição do menos 3 agora, ó. Olha lá. 4 vezes menos 3 mais 7 igual a 2 menos menos 3. Certo? Ó, menos 12 mais 7 é menos 5. E aqui, menos menos 3 dá mais 3. 2 mais 3 é 5. Ó, amiguinho, quanto é que é o módulo de menos 5? O módulo de menos 5 é 5. E o módulo de 5 é 5. Ó, como ambos estão dentro do módulo, dos dois lados, ó. Não importa como eu encontro o resultado. Se eu encontrar módulo de menos 5 igual ao módulo de menos 5, tá certo. Se eu encontrar módulo de menos 5 igual ao módulo de 5, tá certo. Se eu encontrar módulo de 5 igual ao módulo de menos 5, tá certo também. Porque ambos estão no módulo. O resultado final vai ficar correto sempre. Então, aqui eu não tenho aquele problema do módulo de 3 dá menos 3. Isso não acontece aqui. Porque eu tenho o módulo dos dois lados, ó. Em ambos os termos. Então, toda vez que tiver esse caso aqui, módulo aqui e módulo aqui, não precisa fazer a verificação. Ambos os valores vão servir para a solução. Então, a solução é o menos 1 e o menos 3. Nas outras aqui, eu nem vou fazer a verificação, tá. Ó lá, ó. Menos 3 e menos 1. Então, a alternativa B, né, amiguinho. Módulo de x mais 5 igual ao módulo de menos x menos 7. Vamos resolver. Então, x mais 5 igual a menos x menos 7. Ou x mais 5, né, eu não troco o sinal do primeiro, né, amiguinho. Eu troco o sinal do segundo igual a mais x mais 7, né. E troco o sinal dos dois. Como sempre, né. Então, o que acontece? Traz o x pra cá. X, o menos x vem pra cá mais x. x mais x igual a menos 7, menos 5. 2x é igual a menos 12. E o x vai ser o quê? Menos 12 por 2, que é menos 6. Essa é a primeira solução. Agora, olha só, amiguinho. Olha só que interessante. Ah, traz o x pra cá, né. Daí o que acontece? x menos x, traz o 5 lá, subtraindo. Igual a 7 menos 5. Olha que interessante. x menos x, sabe quanto é que dá? Zero. Zero igual a 2. Ô, amiguinho, zero igual a 2? Não, né. Quer dizer que esse pedaço aqui, ó, isso aqui não possui nenhum tipo de solução. Zero igual a 2 é um negócio falso na matemática, né. É um negócio correto. Então, quando eu chego numa expressão desse tipo, zero igual a 2, quer dizer que aqui não há solução nenhuma possível, tá, amiguinho. Então, aqui, ó, a única solução possível é o menos 6. Tá bom? Alternativa C. raiz quadrada de x menos 1 ao quadrado igual a módulo de 2x menos 3. Aí você vai dizer, pessoal, mas isso aqui não é módulo, né? É sim. Nós vimos nas propriedades dos módulos, o quê? Nós vimos, por exemplo, que a raiz quadrada de x ao quadrado poderia ser escrita como sendo módulo de x. Não é verdade? Raiz quadrada de x ao quadrado é módulo de x. Então, amiguinho, a raiz quadrada de x menos 1 ao quadrado, ó, esse quadrado e esse quadrado faz com que eu escreva o quê? O que tem que aparecer no lugar aqui, ó? Então, a raiz quadrada, o que não aparece é 2, né? A raiz quadrada de x menos 1 ao quadrado é a mesma coisa que o módulo de x menos 1. Certo, amiguinho? É, muita gente pegaria e cortaria o 2 aqui, e aqui deixaria só o x menos 1. Isso não está correto, tá? Então, a raiz quadrada de um número ao quadrado é o módulo desse número. Certo, amiguinho? Isso é o correto. Tá? Então, a equação ficou desse jeito aqui. E aí a gente resolve pelo processo padrão, né? Ó, x menos 1 igual a 2x menos 3, ou, aí você troca o sinal, né? x menos 1 igual a menos 2x mais 3. Certo? Aí vai lá. Traz o 2x pra cá e vem subtraindo. O menos 1 vai pra lá somando, né? Aí, ó. Ficou menos x igual a menos 3 mais 1, que é menos 2. Multiplica por menos 1 ambos os lados. x igual a 2. Não há necessidade de fazer verificação, tá, amiguinho? Tem módulo dos dois lados, como eu falei antes, não precisa. Traz o 2x pra cá. x mais 2x igual a 3 mais 1. Vai ficar 3x é igual a 4, e o x é 4 terços. Ah, professor, deu fração. Faz parte, né? Às vezes não acontece uma fraçãozinha. Não tem problema nenhum, tá? Então, a solução aqui vai ser quem, amiguinho? Vai ser o 2, né? E o 4 terços. Beleza? Esses são os dois elementos que fazem parte do conjunto solução. Então...